Shiba Inu no dia de hoje aqui, ó, lançará grandes projetos. Lembrando que esse post está disponível aqui no Twitter de Today, onde passa a informação concreta aqui que Shiba se prepara para quatro grandes projetos e a gente vai entender melhor isso. Lembrando também que todo início de mês aí o Shitocha e os desenvolvedores de Shiba Inu vem e faz uma declaração importante, tocante ao token destaque de 2021. Ou melhor aquela declaração aí de seus projetos futuros, se tá bem, tá indo bem, se tá complicado, se agora vai ou não vai, aquela coisa toda aí que todo titular tá esperando e as baleias estão engordando. Não é à toa, bebê. Salve, salve, inscrito desse canal de conteúdo nota mil, inscreva-se nesse canal The Crypto News. Eu conto com a sua inscrição, então inscreva-se. Poxa, maravilhoso aí de Olajide, Olajide, é isso, esse cara maravilhoso que passa informação, inclusive, sobre projetos de determinado token. E Shiba Inu é a bola da vez, novamente, todo início de mês. Bom, recentemente compartilhado pelo desenvolvedor, né, que é o Shitochi Kusama, é isso? As terras do meta do Shiba Land, né, pode se tornar disponível realmente em breve. Ou seja, em breve aí, a qualquer momento, ele vai anunciar lá que as terras do Shiba Land estará extremamente disponível, que é o que muita gente espera. Tava loteando lá algumas coisas, né, eu creio que para os grandes empresários, não sei, né, tem que ver aí. Eu sei que tava mês passado, início de mês passado, tava loteando lá pra uma rapaziada lá. A solução da camada 2 de Shiba Inu, né, está em desenvolvimento há algum tempo, né. No entanto, um dos desenvolvedores de Shiba, né, que é esse carinha maravilhoso aqui, ele deu uma declaração aí que tá numa próxima fase de desenvolvimento. Ou seja, já cumpriu uma fase aí de desenvolvimento, né, aqui ele, né, esse é um dos desenvolvedores aí de Shiba Inu. E vamos ver o que que ele falou tocante a esse assunto. Lembrando que o Shibarium é um portal também de queimadura, não é isso? Está dizendo que estava se aproximando de seus estágios finais, né. Shiba Inu afirmou no início desse ano que está se preparando para criar um próprio portal de queimadura, né. É esse portal. Shiba Inu tem essa pegada de queimadura, né. Os tokens Shiba serão queimados e removidos de circulação diariamente pela plataforma, ou seja, o desenvolvimento aumentará a demanda e criará escassez no mercado, estabelecendo o ritmo para o crescimento dos preços a longo prazo. E esse portal de queimadura aqui criado por Shiba, sendo criado aqui por Shiba, vai influenciar muitos outros tokens a colocar isso em projetos. Vocês vão ver só. Shiba está se aproximando aí da fase final do desenvolvimento desse projeto. E é com esse projeto aí que Shiba tem um plano de bater aí um centavo de dólar. Bom, o portal aqui Shibum, que é o Shibum, está entrando na fase final, assim como terá recompensas ganhando habilidades. Outras atualizações compartilhadas aí pertencem ao ShibaSwap, né. A versão 2 está sendo construída aí com novas oportunidades de ganhar. Bom, dá pra ver aí os quatro projetinhos de Shiba. Shibum, Shibum, Shibarion, Shibaland e o Shibaswap. Shiba Inu revelou recentemente seu meta, né. Que aí vai botar os terrenos disponível em breve. E muita gente vai entrar lá, né. O preço disso aí, dessa parada toda aí vai variar também, né. Bom, eu acho que Shiba não tinha falado o preço em si, não. Eu lembro disso que Shiba no início do mês passado falou algo sobre. Mas o preço não foi dado. A equipe desbloqueará 36.431 parcelas que serão divididas em quatro níveis aí. Pele de prata, rabo de ouro, pata de platina e dentes de diamante, né. Aí o preço aqui 0,2 Ethereum e 1 Ethereum, dependendo dos níveis. E é isso. Fora outros projetos que Shiba também tá, mas não foi incluído aqui, né. E é isso. É porque é um projeto também indiretamente. Vai demorar com o tempo, mas creio que também vai fazer sucesso. Contamos com você, Shiba. As coisas estão andando, tô feliz por Shiba. E é isso. Tamo junto, Hélio, um abraço. Arlo aqui, um abraço. Lucas, um abraço para o Arthur. Voz da natureza também. Um belo abraço, Cubo Total. Um abraço, Lu. Um abraço. Um abraço aqui para, deixa eu ver mais quem. Cubo Total e Lu aqui, ó. Bateram um papo. Comentários e respostas. Um abraço para Andradas, Minas Gerais. Guilherme Barbosa. Tamo junto. Um abraço para Investidor. Tamo junto. Um abraço para AR15. O Rickson. E é isso. Bom, comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. Não deixe de comentar os próximos vídeos. Um abraço a todos. Tamo junto é nóis. Fui.